O que é essa cobrança de falta excelente, Lucas Neilton em Patujo. Teria fazer abertura para o Ronaldo pelo lado direito, preferiu abertura para Lucas lá na frente, dominou, bateu e gol! 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 O do Rio Preto! O Ronaldo pelo lado direito, preferiu abertura para Lucas lá na frente, dominou, bateu e gol! Pela jogada de Lucas Neilton, Eder cortou com a mão e fez pênalti. Neilton bateu e mandou para a rede. Vindo pelo serviço, acionou o cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol! Gol! Tanteio vem bola para a área, hein? Levantamento ali no meio, sozinho, subiu de cabeça e empatou! Dois a um, para o Rio Preto! Gol! Do Rio Preto, vira-vira no derby! O nome dele é Lucas Neilton, tem o número dois, estampado na camisa, sozinho, próximo à pequena área. Olha só, desmarcado, cabeceou para o chão, nada pôde fazer o goleiro Kevin. O Rio Preto vira para cima do América, aqui no Anisio Dádio, hein? Rio Preto dois, América um! O Marani também tirou seu placar do zero. O time de Divinópolis aproveitou o buraco na zaga deixada pela saída do volante Simeão e Lucas Neilton deixou tudo igual no Ronaldo Junqueiro. Depois de um minuto, Lucas abre o placar para o Olímpia. Aplausos 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 Minato voltou a jogada mais atrás Põe a bola para Lucas E a bitou aqui pela direita Levou uma liga de fundo Vai fazer o cruzamento Vai para a pinta Pessoa por dentro Cruzou dentro da grande área Olha o gol do Verdão Aqui o papai para a pinta Passou da marcação no primeiro Meteu para Lucas Neviton Vai levar na liga de fundo Vai fazer o cruzamento Lucas Neviton Pintou De primeira Cruzou dentro da grande área No que cabeceou Lucas Neviton A bola aqui na direita Abriu para o Lucas Neviton Ajeitou de tá esquerda E mandou para o Vufá Ele tenta levar na liga de fundo Não tem espaço Voltou a jogada mais atrás Olha o time do Verdão Tentando chegar na liga de fundo Cruzamento feito Dentro da Pesca Campo e Mergulho Pesca Zideia Imagina lá o Glicélio 47 e 54 Telefone 32 22 e 24 Final do jogo Lá na cidade de Tupã Aos 40 minutos Já se faz o gol Na cobrança de pênis Depois do goleiro do América Trabalha no campo de ataque Trabalha no campo de ataque Meteu de primeira Pela abertura de jogada Pela ponta direita E o Verdão Vem bola com Lucas Neviton Lucas Neviton Soltou para a selva Vem pedindo bola Lucas Neviton Aqui pela direita Lançando Lucas Neviton E como adianta a marcação Rapidamente Lançamento Por ali A bola rebateu No jogador Nildo E deu esse ataque Aí para o Rio Preto Vai o Rio Preto Vai com a bola dominada Dois em cima Direito Vamos ver se ele volta Para o segundo tempo Camisa dois Artilheira da equipe Do Verdão Tá certo E lá vem ele É o Lucas Aqui para o lado direito Já abriu na direita Agora para a Creu O Creu Domina Vai pedindo lá dentro Da grande área O centroavante Olha o Rio Preto apertando Abrindo aqui na direita Para o Lucas O Lucas cruzou Para dentro da área Vai ajeitar Pode ser agora Cortou de pé esquerdo Outra vez aqui na direita Para o Lucas O Lucas domina Ganhou espaço Levou na linha de fundo Cruzou forte Para o grupo Lá vem o Independente da Limeira Chega cortando a zaga No Verdão Lateral direito O Lucas Neviton Abriu o jogador O Pedro outra vez Vai dentro da grande área A bola acaba sobrando Aqui para o Lucas O Lucas dominou Ajeitou Levou na perna direita Vai cruzar Cruzou forte Vai para a cabeça A grande área de novo De cabeça A bola sobrou para Lucas Cruzou Bateu Vai fazer Jean Carlos Para fora do gol Saiu a jogada Rio Pretense Aqui com o Neilton Lucas Neilton Na devolução No 1-2 Recebeu na frente Cleidson ainda Acreditou Aí Jogo Nildo Ali de longe A tentativa Número 6 Da equipe A atenção Bateu Escanteio Olha aqui O Guilherme O Guilherme Atego Gol Gol Do Novo Horizontino Lucas Lucas Neviton Meia dúzia Ele é muito bem posicionado Linda jogada de pé esquerdo Meio que de voleio Faz um lindo gol Marcação toda especial Por parte do sistema defensivo Da Matonense Aqui O Lucas Fez bem o lançamento Posição normal Quem sabe pode ser A Matonense Consegue a retomada Mas o Deda Sempre o xerifão Deda Conseguindo fazer a jogada E aqui o Lucas Neviton Fazendo uma partidaça O camisa meia dúzia Da equipe do Novo Horizontino O Lucas Neviton A bola explode na marcação Voltou para o Yannick Yannick segura Tenta o giro Bem ali no carrinho Perfeito na bola O Lucas Neviton Recupera E já tenta o contra-ataque Para o time do Grêmio O Pereira Agora sim o Pereira Acho o Lucas Neviton Dominou aqui pela direita Marcação em cima dele Cortou para o meio O Lucas Neviton Dividiu Chegou até o Pereira Olha o chute A bola bate na marcação Vai sobrar ali para o Guilherme Tenta o lançamento Boa bola para o Raylan Raylan tenta o cruzamento Na segunda trave Lucas Neviton para fora Reclamou demais Com o volante Do time do Guará Chegou bem ali O Lucas Neviton ganhou Nada a marcar Segundo ali o árbitro Mas o Grêmio no Horizontino Já recupera Inversão ali para o Lucas Neviton Passou ali para o Pereira Pereira tocou Leandrinho Lucas Neviton Vai avançando Lucas Neviton Bota velocidade Na jogada para o Grêmio Novo Horizontino Olha o cruzamento na área Tirou ali o Dinda Achou bem ali O Lucas Neviton Está livre ali Pela esquerda Passagem do Raylan Olha o cruzamento Acabou jogando Com o Lucas Neviton Lucas Neviton ganhou Girou bem Vai tentar o cruzamento Bem ali na cobertura O Ângelo É escanteio Para o Grêmio Novo Horizontino Com o Raylan Raylan busca o lançamento Lucas Neviton brigando Ele tocou de primeira Saulo Espalmou Olha a volta Tira dali o Junior Alves Sagueira do Grêmio Novo Horizontino Lucas Neviton Dominou Olha para o gol Bateu para fora Aproximação de alguém Jogou de volta para o Raylan Lucas Neviton Boa bola para o Raylan Carregou Vai limpando Bateu para o gol A Santa tenta armar Contra-ataque Francisco Alex Lucas Neviton Bem ali Lucas Neviton Leva o Lucas Neviton Buscou o toque Para o João Paulo Tentou bem ali O Marcelo Bispo Lucas Neviton Ele toca de cabeça Briga ali o João Disputa ali do Lucas Neviton Com o Vagninho Lateral do Oeste Ainda com a bola Lucas Neviton protege Ganha A jogada E afastou o perigo Mas a bola de Itápolis Falta em favor do Grêmio Novo Horizontino Lançamento Lá na esquerda Para o Lucas Neviton Chegou Buscou a finta Ganhou o lance Ainda tentou cruzamento Ali no meio A bola passou Sobrou para o Cléu Cléu dominou Bateu para o gol Recebeu o Raylan Pediu na esquerda O Lucas Neviton Boa a bola para ele Já tentou A finta Cortou Olha o cruzamento Na esquerda Na direita para o Pereira No toque de cabeça A bola vai entrando Passa o Lucas Neviton Aqui na esquerda A bola para ele Ele dominou Tem espaço Está carregando a bola Boa a finta Para cima do Flávio Olhou para a área Tentou cruzamento Com a canhota Subiu ali o Cléu Tocou de cabeça Lucas Neviton Botou na frente Ganhou bem Lucas Neviton Pena Lotento Olha a jogada Lucas Neviton Botou na frente E chutou para o gol Para fora A bola balançou A rede Mas pelo lado de fora Uma jogadaça Do Lucas Neviton Chaveirinho Tentou enfiada de bola Na esquerda Lucas Neviton Bem no lance Cortou Saiu jogando Deixou para o Cléu Silva Guilherme Queiroz Passagem do Lucas Neviton Olhou para a área Rolou atrás Pereira Dominou Parou Buscou o giro Bateu para o gol Peroni Lançamento do Peroni Lá na esquerda Para o Lucas Neviton Dominou no peito Vai tentar cruzamento João Paulo de primeira Em cima Da marcação Beda brigou no lance A bola chegou no Carlinhos Carlinhos tocou Ajeitou para o Lucas Neviton Recebeu de volta o Carlinhos Boa devolução para o Lucas Neviton Pereira Só olhou para a área Tentou novo cruzamento Olha a cabeçada Para o meio Chegou o João Paulo Para tentar completar Boa bola do Pereira Na esquerda Lucas Neviton Tocou no meio Tentava ali o João Paulo Antes dele Carlinhos Ele faz o passe Carlinhos bateu direto Para o gol Espalma Guilherme Olha a volta Para o Lucas Neviton Guilherme Neviton é ele Já domina Cortou para a direita Bateu para o gol Espalma Guilherme Tchau 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 Tchau